Quando o ser humano aparece assim, sem dignidade nenhuma, com a cara toda manchada, você sabe o que é o que? Teste de base e base que deu errado, porque meu amor... Segura o coração, amor. Segura o coração e o bolso pra tu passar longe dessa base aqui pra não gastar o seu dinheiro. Bora pro teste. O vídeo passado vocês deram surra de compartilhamento, surra de like. Então aqui a meta desse vídeo aqui é 5 mil likes. Eu trago outras versões de teste pra vocês. Então bora dar surra de like nesse vídeo logo aqui no começo pro YouTube entender que esse vídeo é bom. E se você ativou a notificação, mas não tá recebendo os vídeos novos, é só clicar no sininho de novo, desativa e ativa. E aí no rodapé vai aparecer uma opção escrito assim, opções. Clica nela e vai na nova abinha que vai abrir e seleciona todas. Assim você receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal, que é de segunda a sexta a meio dia. Já coloca aí no despertador pra não perder, tá? Então ativa o sininho, coloca o despertador e se bora pros testes. Como eu não tenho duas caras, faz metade, metade. Vou começar testando essa base aqui que é a Iusa. Base líquida sem óleo, vitamina E, natural e humectante. Minha cor, caso alguém queira, é F9. Ó, a textura é bem cremosinha. E aí você acha que vai ficar muito boa. Tá vendo a marca do pincel? E aí quando você passa, ó, você consegue ver sua pele embaixo. Quando você tenta espalhar, você vê a pele embaixo e marca o pincel todinho. Mas dá pra ver o quanto que ela tá riscada? E quanto mais você tenta arrumar, ó, ela sai no seu dedo. Você tenta arrumar com a mão e ela sai. Profissional essa base nunca foi. E aí a sensação que na pele agora é que você passou um hidratante só. Essa é muito, muito, muito leve. Se você gosta de base leve, provavelmente você vai gostar dessa base aqui. Mas assim... Cor, ó, essa aqui que tá aqui na embalagem, ó, parece comigo, né? Você pensa, hum, comprei a cor certa. Olha o tanto que ela já oxidou. Ela até tem uma cobertura boa, ó. Ó, cobri minha espinha aqui. Só que ela é oxida num grau que tipo assim... Quem que tem essa cor, gente? Essa cor laranja aqui. Alguém tem esse tom de pele? Não é possível. Tá entendendo a diferença de cor? Ela realmente é mate, realmente tem um acabamento bonito na pele. Mas e essa cor laranja? Quem que tem essa cor, gente? Pelo amor de Deus. Eu nem tenho... Ah, eu comprei a sua cor errada, mas algum ser humano tem essa cor laranja? A gente escureceu um pouco a câmera pra vocês verem o tanto que tá diferente da minha cor. Olha isso aqui. Olha. Sério, parece que eu tô doente. Parece que eu tenho algum problema. Olha isso aqui. Olha como era antes. Olha como ficou. Pronto, aí tá, beleza, né? Digamos que ficou bom e tal, maravilhas. Vamos testar a transferência. Ó, o lado da Yussa. Transfere. Transfere e não é pouco. Agora pra ver o lado da Jasmine. Minha! Transfere não, gente. Super mate, super sequinha. Tranquilidade. Ó, fazendo aquele teste pra tentar assentar, se tiver o exercício sentando assentar, não esfarela. Igual aquela outra base que a gente testou, que ela sai esfarelando tudo. Agora vamos ao teste da água, que assim, foi patenciado por Joyce Kitamura, que a bicha... Não sei se foi ela que criou, mas eu só vejo ela fazendo. E o povo adora, né? Então bora lá. Minha, tomei um banho aqui agora. Gente, a base da Yussa é tão leve, tão leve, que eu nem sei se ela tava no meu rosto ainda, se ela já saiu. Eu não percebi. A da Jasmine sai pouco. E a água não tem os parentes, não escorre na água, não. A da Yussa não tem mais base aqui, tá? Já foi, era uma vez uma base, sai toda aqui, ó. Repare e observe esse aguaceiro, ó. A base vira lama. Tá vendo? Ela tá fazendo até esfoliação aqui de boas. Ó, que linda! Maravilhosa! Aí se você tomar chuva, ó, você não pode secar não, tá? Você tem que esperar secar naturalmente. A da Yussa também já não tem mais base. Enfim, né? Já vimos que não presta, mas no final eu dou minhas considerações finais se dá pra usar, reaproveitar ainda ou não. Vamos lá pras próximas duas bases. Desse lado aqui eu vou botar a Shine's, que diz que é base líquida, efeito mate, hidratante, cremosa e não oleosa. Vou até sacudir aqui, né? Pra dizer que eu não preciso que é base. Tá com a errada no meu rosto, tá? Opa! É um crime, né? Ó! Gente! Coração chega, palpita quando você vê um negócio desse, né? Você pensa, meu Deus do céu, altíssima cobertura. Vou me apaixonar. Vamos ver, né? Bora espalhar. Gente, a sensação é que você tá espalhando uma máscara facial no rosto, hidratação. Sabe aquelas máscaras detox de hidratação, de rila verde? Então, a sensação é... Ela realmente é cremosa. Ainda bem que ela avisou que é cremosa, porque menino, se ela não tivesse avisado... Gente, a sensação é que eu passei uma máscara. Não passei muito. Eu passei a quantidade que normalmente eu passo de base. Vamos tentar sentar aqui com a esponjinha. Tá vendo que a pele não absorve? Que ela tá completamente aqui por cima da minha testa. E que vai marcando conforme eu vou dando batidinhas. Ela fica translúcida. Tá vendo o meu sinal aqui? Completamente aparente. Ó! Ela marca no seu rosto. Aí você vai tentar sentar com o dedo. Ela marca com o seu dedo e sai toda, ó. Tá vendo que ela já saiu? E ela não assenta. Ela nunca assenta. Ela vai ficando assim, vai riscando e não assenta. Bora esperar secar enquanto a gente aplica a outra. E a outra é essa aqui da Queen. Que parou de estranho. Achei dificuldade pra sair, né, querida? Eita! Eita! Aqui vem a minha calça! Porcaria! Vai, eu tento aplicar. Parece um... Gente, a sensação é que é um mousse. Parece um mousse, mas não é um mousse bom não, viu? Vou tentar com o pincel. Eita! Com o pincel... Com o pincel ela sai do lugar, não tem mais base. Não é lúcida. Não é uma base nada. É uma base que simplesmente... Cadê a base? Não tem base. A base da Shine, ela secou com as marcas do pincel. Reparem. Não tem se dá pra ver, tá vendo? A marca do pincel. Além dela não fixar na pele, a da Queen sai completamente. Bora fazer o teste da água. Olha isso. Tá vendo? Olha, ela escorrendo todinha. Ó. A da Queen... Até que não sai muito. Sai um pouquinho, ó. Ó a água aqui, ó. Tá vendo? A água suja. Também não tinha quase nada de base aqui, né? Que ela saiu toda no pincel. Mas ainda assim ela sai. Ó. A cor da água. Menino. Gente, seguinte. A base da Queen, ela foi reformulada. Eu tenho a nova fórmula. Se vocês quiserem, eu posso fazer um comparativo da velha com a nova. Porque a nova parece ser melhor. Mas assim, pra mim essas quatro bases estão mais do que reprovadas. Se você tem alguma delas e gosta, me conta aqui por que que você gosta. E se você não viu os vídeos anteriores, eu vou ligar aqui do lado pra vocês. Inclusive ensinei como você acertar o tom da sua base. Exato. Sem errar. Infalível. Eu vou te ensinar. É só ver os vídeos aqui do lado pra vocês, ó. E se inscreve aqui no canal clicando em se inscrever-se aqui na minha cara. Pra ver os próximos vídeos. E quem é inscrito recebe os vídeos primeiro. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Um beijo. E até o próximo. Tchau.